Vamos aqui diretamente do meu canal pra gravar um vídeo pra vocês aqui referente a gravações que eu faço, né? Não sei se vocês sabem, mas eu faço covers, né? No Instagram, vou deixar aqui meu Instagram pra vocês acompanharem também, né? E daí a gente vai tá aqui mostrando a gravação que eu fiz do cover da banda Oficina G3, eu não sei se vocês conhecem. E eu vou tá mostrando aquele detalhe que eu disse a vocês sobre como vocês, tipo, colocar um efeito, né? Na verdade não é um efeito, como vocês colocar um noise reduction pra tirar esses ruídos que fica externo, né? Eu vou tá usando aqui o meu fone, né? Porque eu não tenho monitores de áudio, eu uso fone, fone de referência, tá? Não pode ser qualquer fone, tem que ser um fone de referência. E eu vou tá usando aqui, vocês vão tá ouvindo tudo que tá rolando aqui, né? Na tela, e vai ver eu fazendo aqui todo o processo aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá. Ó, vê só. Deixa eu puxar o microfone mais pra cá. Como vocês podem ver aqui, é... temos... Deixa eu aumentar só o microfone um pouquinho aqui pra vocês. Aí, tá bom. É, como vocês podem ver aqui, a gente tem essa voz minha, eu vou soltar ela pra vocês verem, né? Eu vou deixar ela sem reverb pra vocês sentirem mais ou menos como é que tá a voz, né? Vamos lá e tirar também os playbacks, né? Que eu coloquei. Esse aqui não, esse aqui é da voz. E vou voltar à música, vamos lá. Ó. Abro os meus olhos, já é de manhã A noite é menor cada dia Os dias às vezes parecem iguais A guerra é minha rotina Peço forças Pra continuar Pronto, como vocês podem ver É... A voz, ela tá legal, né? Porque eu apliquei Esse... Esse plugin aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui na tela. Esse é o chamado... Esse é o chamado Noising Reduction da Waves, né? Que eu tô usando Pra justamente Tirar Esses ruídos, né? Que ficam externos Vou tirar ele aqui Pra vocês verem Como é que fica a voz Sem ele Eu não sei se vocês estão percebendo Mas No fundo, lá No fundo, lá do Do áudio Lá por trás da voz Porque é assim Você tem a voz, né? E você tem a camada da voz Onde você É tipo como se É atrás da voz, entendeu? Aí atrás da voz Ficam os ruídos É como eu tô falando aqui Tá soando esses... Essas... Essa reverberação aqui É como mais ou menos Como se fosse isso Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar Vai tirar ele aqui E vai aplicar E você vai vendo O resultado aqui, ó Vamos lá Ó, ele já tira Eu vou deixar nesse trechinho aqui Que tá aqui, ó Deixar ele passar sem o noise Pra vocês verem Como é que fica O ruído Ó Tá vendo o ruído de fundo? Agora eu vou voltar E vou deixar sem Com... Aplicando o plugin Pra vocês terem uma noção Tá vendo a diferença enorme Que dá Tipo assim É como se você estivesse Dentro de uma sala Acústica E já você conseguisse Tirar todos os ruídos Que tem em volta dessa sala Ou seja Se você estiver em uma sala de estúdio Você também vai ter que aplicar ele Porque no estúdio Tem esse som de ambiente Esse somzinho sempre vai existir Esse som de ambiência Então você pode estar dentro do estúdio Pode estar na sua casa Isso sempre vai existir Então isso é um macete Que eu uso aqui Né No estúdio aqui meu No home studio Pra tirar Justamente Essas Como é que eu posso dizer Esses ruídos É... Externos da voz Né O que fica Por trás da voz E isso você também pode Não só usar Em... Microfones cantados Né Que você queira cantar Ou em lapelas E entre outras coisas Eu também vou estar mostrando Outros vídeos aqui Mostrando a vocês É... Com lapela E usando Esse Esse tipo de plugin Em lapela Então Fica ligadinho aí Que esse vídeo vai sair Tá Então é isso aí É... A voz Fica desse jeito Aqui Como você falou Bem Sequinha Né Parece que você Quando coloca esse efeito Parece que ele tem um Fecha mais a voz Um pouco Entendeu Então é um macete Muito massa Assim que eu uso Aqui No estúdio Né Pra gravar as vozes Entre a minha voz E entre outras vozes Que vem gravar aqui no estúdio Que eu Faço toda a operação Então é isso pessoal Se vocês gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreve no canal E ativa todos Todos os sininhos Pra outros e outros vídeos Tá bem? É nós Valeu E aí E aí E aí